Então, Gabriele, vocês acabaram de assistir aqui no Jornal Libertas um VT sobre a primeira noite da nona primavera dos museus, aliás, né? E eu vou continuar conversando aqui com a Magda, que é coordenadora do Museu Municipal aqui de Pouso Alegre. Magda, as atividades continuam então nesta terça-feira, né? A gente já está na terça-feira, até o próximo sábado. É isso mesmo. Todas as programações, elas têm uma temática indígena, né? Então a gente tem o Caça ao Tesouro, que vai ser de 22 a 24 de setembro. Na quarta-feira, às 4 da tarde, a gente vai ter uma oficina falando sobre os chás e as ervas que os índios utilizam na tribo. A oficineira é a dona Josefa, que é a pajé da tribo Xucuru Cariri. À noite, às 19 horas da quarta-feira também, nós teremos um bate-papo, uma espécie de palestra, né? Com interação com a plateia. A gente vai ter a presença do Rubinho Laraia, que é professor de História da Univaz. O Paulo, que ele fez um estudo sobre a presença indígena aqui no sul de Minas. E o Jau, que é o atual cacique da tribo Xucuru Cariri. Na quinta-feira pela manhã, a gente vai ter uma oficina de elaboração de bilboquê e de peteca, que são brinquedos originários indígenas. E a gente vai fazer tudo com materiais reciclados e reutilizados. Na sexta-feira, a gente vai ter, à noite, a exibição, através de uma parceria com o Cinecuba, a exibição do filme Terra Vermelha, que conta um pouquinho da história da tribo Guarani-Cayoá, que aconteceu ali no Mato Grosso. Então, conta um pouquinho sobre o conflito da tribo com os fazendeiros. E, após a exibição desse filme, a gente vai ter uma prosa com o Renan. E ele vai estar comentando, ele já visitou essa tribo, vai estar comentando sobre esse filme com a gente. Magri, durante toda a semana, aqui no Saguão da Câmara Municipal, também há uma exposição, que ela vai ficar até o próximo sábado, para as pessoas verem e conhecerem, né? Isso, isso mesmo. Aqui na Galeria de Artes Ricardo Galvão, que fica no Saguão da Câmara, nós estamos com a exposição falando, contando a história da tribo Xucuru Cariri, e também alguns quadros de três artistas plásticos que têm a temática da cultura indígena. E os eventos são todos gratuitos? Todos os eventos são gratuitos, é só chegar e participar. A gente quer realmente que vocês usufruam e venham até o museu, venham até a Câmara Municipal, participar de toda essa programação aí, durante a semana da Primavera dos Museus. Magda, muito obrigado. Gabriele, nós voltamos com você aí no estúdio. E fica o convite para o pessoal de casa para conhecer essa diversidade cultural. E fica o próximo sábado.